Denis Fraga, o apaixonado Sofreu demais e falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado E ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem sequer Nem sequer Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me disse adeus E me abandonou de vez E eu apaixonado E eu apaixonado Coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Denis Braga O apaixonado Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito Essa dor Que se aborçou De mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo É pra valer E não duvide de mim Viro o mundo pelo avesso Por o amor de uma mulher Não me envergonha Eu se choro Quando estou apaixonado Por você Eu sofro e choro Qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega Que sou fora de moda Mas isso não me incomoda Ver que choro Por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito Essa dor Que se aborçou De mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo É pra valer E não duvide de mim Viro o mundo pelo avesso Por o amor de uma mulher Não me envergonha Eu se choro Quando estou apaixonado Por você Eu sofro e choro Qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega Que sou fora de moda Mas isso não me incomoda Bebo e choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Denis Braga O apaixonado Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Essa paixão é vendaval É um castigo Meu Deus, o que que eu faço agora? Não sei se canto, bebo ou choro Essa paixão é um perigo Ela me pegou, me segurou Eu tô assim Um cara alucinado, apaixonado Eu corro o mim É dor, é desespero É tortura, é solidão Meu Deus, pra que que eu fui Me envolver com essa paixão Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Essa paixão é vendaval É um castigo Meu Deus, o que que eu faço agora? Não sei se canto, bebo ou choro Essa paixão é um perigo Ela me pegou, me segurou Eu tô assim Um cara alucinado, apaixonado Eu tô ruim É dor, é desespero É tortura, é solidão Meu Deus, pra que que eu fui Me envolver com essa paixão Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Eita, só pra essa malvada O que foi que fizeram com ela Que ela chorou Ela era a menina mais linda Do interior Seu sorriso de moça bonita Alguém carregou E agora, e agora Não tem mais valor Ela deve estar pagando Por tudo que fez Ela fez o meu coração Sofrer outra vez Ela deve estar sentindo O amargo da dor E agora, e agora Não tem mais valor Ela vai ter que sofrer Ela vai ter que chorar Aqui na terra se faz Aqui na terra temos que pagar Ela vai ter que sofrer Ela vai ter que chorar Aqui na terra se faz Aqui na terra temos que pagar O que foi que fizeram com ela Que ela chorou Ela era a menina mais linda Do interior Seu sorriso de moça bonita Alguém carregou E agora, e agora Não tem mais valor Ela deve estar pagando Por tudo que fez Ela fez o meu coração Sofrer outra vez Ela deve estar sentindo O amargo da dor E agora, e agora Não tem mais valor Ela vai ter que sofrer Ela vai ter que chorar Aqui na terra se faz Aqui na terra temos que pagar Ela vai ter que sofrer Ela vai ter que chorar Aqui na terra se faz Aqui na terra temos que pagar Música 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 Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Eu li tantas frases lindas Confesso que me comoveu Dizendo que há tempo me ama E é segredo e não pode revelar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Quem será Que escreveu esta carta assim sem nome Não é justo jogar assim com o homem Eu não quero brincadeira de amor Quem será que tem coragem de usar o sentimento Fazer o homem perder todo o seu tempo Pode escrever mas ponha o nome por favor Denis Braga O homem mais apaixonado do mundo Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Eu li tantas frases lindas Confesso que me comoveu Dizendo que há tempo me ama E é segredo e não pode revelar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Quem será Que escreveu esta carta assim sem nome Não é justo jogar assim com o homem Eu não quero brincadeira de amor Quem será Que tem coragem de usar o sentimento Fazer o homem perder todo o seu tempo Pode escrever mas ponha o nome por favor Denis Braga Oh, sua pressa malvada Mudou minha vida Meu modo de ser Até meu perfume Me lembra você Já não suporto A sua ausência A sua recusa Sua indiferença Já não suporto A sua ausência A sua recusa Sua indiferença Foi você Quem mudou a minha vida Mexeu com minha estrutura E o meu modo de ser E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto Três por quatro Fico pensando em você E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto Três por quatro Fico pensando em você Mudou minha vida Mudou minha vida Meu modo de ser Até meu perfume Até meu perfume Me lembra você Já não suporto A sua ausência A sua recusa Sua indiferença Já não suporto Já não suporto A sua ausência A sua recusa Sua indiferença Foi você Quem mudou a minha vida Mexeu com minha estrutura E o meu modo de ser E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto Três por quatro Fico pensando em você E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto Três por quatro Fico pensando em você Foi você Quem mudou a minha vida Mexeu com minha estrutura E o meu modo de ser E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto Três por quatro Fico pensando em você E hoje Me encontro aqui no quarto Com essa foto Três por quatro Fico pensando em você Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora E eu nem sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que além me deixou Só ela foi embora A saudade ficou Choro, 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 choro Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora E eu nem sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que além me deixou Só ela foi embora A saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora E eu nem sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que além me deixou Só ela foi embora A saudade ficou Eu choro, choro, choro Dói saber que a mulher que eu amo Está passando por momentos Tão sofridos Tem que trabalhar o dia inteiro E quando é noite Ainda apanha do marido Já falei pra ela Largue este cara Ele é bandido Não vale nada esse sujeito O homem que bate em mulher Não merece carinho Não merece carinho Não merece carinho e nem respeito O homem que bate em mulher Não merece carinho e nem respeito Não bate nela Toma vergonha Você só bate Um dia apanha Um dia apanha Não bate nela Não faz ela sofrer Essa mulher não te ama Ela tem medo de você Dói saber que a mulher que eu amo É prisioneira É prisioneira de um cabra bem safado Judia dela o dia inteiro E quando é noite Chega em casa embriagado Leve este cara pra delegacia da mulher Na justiça ele vai ver como é que é Ele tem que falar pra delegada Por que que ele bate em mulher Ele tem que falar pra delegada Por que que ele bate em mulher Não bate nela Toma vergonha Você só bate Um dia apanha Não bate nela Não faz ela sofrer Essa mulher não te ama Ela tem medo de você Não bate nela Toma vergonha Toma vergonha Você só bate Um dia apanha Não bate nela Não faz ela sofrer Essa mulher não te ama Ela tem medo de você E a você que mora no estado do Rio de Janeiro Aqui vai os meus agradecimentos Muito obrigado de coração Corri pra apanhar uma flor Que não era uma flor Lidei tudo por um amor Que não era o meu Talvez eu nem tenha mais O que procurar Talvez, talvez, não sei Tentei provar a mim mesmo Eu era feliz Fechei os olhos tentando Não ver a ilusão E lá no fundo do poço Quando despertei Já era noite Já era noite então Cristiano Neves Não pode deixar de falar Neste querido estado Que o povo brasileiro tanto gosta O estado de São Paulo Eu quero dizer Muito obrigado Me lembro e sinto saudade Das festinhas de família Você não me convidava Tinha certeza que eu ia A pedido dos casais Num baile sempre havia No som da música lenta No meu ombro você dormia Nos balinhos que hoje vou Olho e não te vejo mais Para evitar nosso encontro Onde vou Onde vou você não vai Naqueles cantinhos quentes Que falta você me faz Sem o calor do seu corpo Eu sinto frio demais Ah, se você algum dia Sente-se a dor da saudade Daria maior valor Daria maior valor A quem te amar de verdade Então pra mim voltaria Sem orgulho e vaidade E a vida então nos daria Completa felicidade Completa felicidade Sete e meia Treze e setenta Falar com Carlos Meio Cantor apaixonado A noite está fria Não deixe seu corpo Sem cobrir Encoste em mim Porque nos teus braços Quero dormir Me abraça Me abraça e me beije Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Não diga nada Deixe o silêncio Falar por nós dois Por mim esse amor amanhã Pode até acabar Sabendo que esta noite Vamos amar Depois desta noite Ao seu lado O que importa sofrer O que leva a certeza Que um dia Amei você A noite está fria Não deixe seu corpo Sem cobrir Encoste em mim Porque nos teus braços Quero dormir Me abraça Me abraça Me beije Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio Falar por nós dois Por mim esse amor amanhã Pode até acabar Sabendo que esta noite Vamos amar Sabendo que esta noite Depois desta noite Ao seu lado O que importa sofrer O que leva a certeza Que um dia Amei você Amei você Amei você Amei você Amei você Amei você Querida, eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você pra fazer minha canção Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado pra ter mais inspiração Querida, se você esquecer de mim Nosso amor chegar ao fim Eu não sei o que fazer Porque todos os versos que eu faço São seguindo os seus passos Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para como e conviver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço nunca mais Esquecer não sou capaz Essa minha inspiração Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado até na hora de morrer Não podemos viver juntos nesta vida Mas eu lhe juro querida Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Volte pra mim e volte Querida, eu preciso de você Querida, eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço nunca mais Esquecer não sou capaz Essa minha inspiração Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado até na hora de morrer Não podemos viver juntos nesta vida Mas eu lhe juro querida Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Alô, Caparnaum Aquele abraço do Carlos Ney Inclusive pro nosso amigo Bregitinho Do Agressa de Show Aquele abraço Não chore não Não chore não Se você chora Não chore não Não chore não Eu vou mas volto pra te buscar Como te emocionar Eu tenho que ir Mesmo querendo Se é ruim Fica distante Quem na vida Me ama tanto Não chore não Não chore não Não chore não Se você chora Não trata muito O meu coração Não chore não Não chore não Eu vou mas volto pra te buscar Como te emocionar Não chore não 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 Se você chora Não chore não 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 Se você chora Mas trata muito o meu coração Não chore não Não chore não Eu vou lá no alto pra te buscar, vou te mostrar Não chore não, não chore não Eu não sou de ninguém, todo mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, todo mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala Uma mistura louca de gatinha, tô novinha As perigas de balançando a bondinha Uma mistura louca de gatinha, tô novinha As perigas de balançando a bondinha O paredão ligado Tá todo mundo dançando, fez o mundo colado O paredão ligado Tá todo mundo dançando, fez o mundo colado O paredão ligado Tá todo mundo dançando, fez o mundo colado O paredão ligado Tá todo mundo dançando, fez o mundo colado Eu não sou de ninguém, todo mundo Considerado maluquinho vagabundo Eu não sou de ninguém, todo mundo Considerado maluquinho vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Minha mulherada sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha, tô novinha As perigas de balançando a bondinha Uma mistura louca de gatinha, tô novinha As perigas de balançando a bondinha O paredão ligado Tá todo mundo dançando, fez o mundo colado O paredão ligado Tá todo mundo dançando e fez o mundo colado O paredão ligado Tá todo mundo dançando e fez o mundo colado O paredão ligado Tá todo mundo dançando e fez o mundo colado Se for na galerinha da Bahia Pernambuco, Ceará, Paraíba Ação por vocês Eu vou dar as mãozinhas pra cima com a final Olha dentro dos meus olhos e me contam as mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito, que ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser, seja eu Mente pra esse cara inocente e fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu, não era verdade Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provado Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provado O amor da sua vida era eu, não era verdade Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provado Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provado Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provado Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provado Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provado Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provado Mente pra mim Quando você some assim Rodrigo Amorim, gravações Queria não pensar que vai tocar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é E sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudades Prefiro te olhar nos olhos Sem chorar, dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz Faz, ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz Faz, ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Vamos fazer o seguinte Levanta as suas mãos E abraça E batando o muro E sacoalhando o gabinete Que nordestino Que nordestino dá um grito aí pra mim Obrigado pelo ganho de todos vocês A gravação do meu quinto DVD Maravilha, Mundo Azarte Queria que não fosse como é Eu sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudades Prefiro te olhar nos olhos Sem chorar dizer Diz adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Eu vou deixar com vocês Tem mãozinha em cima com a trema Preciso dizer Sente a verdade O que você diz faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sente a verdade O que você diz faz O que você diz faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Eu me leve a sério Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais E não volte mais Agora tudo já está caçando 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 Agora tu já tá bem-vindo, agora tu já tá fracassando, 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 DJ Ricardo e o som da galera. Foi gostoso e não vou mais esquecer A dança do arroja que dancei com você Nós dois agarradinhos, remexendo até o chão Você me conquistou com seu jeitinho E eu lhe conquistei com meu carinho E nesse remelexo começamos nos beijando no salão Tá ficando gostoso, tá demais A dança do arroja e ninguém mais consegue esquecer Nós dois bem coladinhos até o dia amanhecer A gente vai mexendo devagar Bater concha com concha sem parar Depois a gente vai mexendo até embaixo Até o dia glaria Tá ficando gostoso, tá demais A dança do arroja e ninguém mais consegue esquecer Nós dois bem coladinhos até o dia amanhecer A gente vai mexendo devagar Bater concha com concha sem parar Depois a gente vai mexendo até embaixo Até o dia glaria Foi gostoso e não vou mais esquecer A dança do arroja que dancei com você Nós dois agarradinhos, mexendo até o chão Você me conquistou com seu jeitinho E eu lhe conquistei com meu carinho E nesse remelexo começamos nos beijando no salão Tá ficando gostoso, tá demais A dança do arroja e ninguém mais consegue esquecer Nós dois bem coladinhos até o dia amanhecer A gente vai mexendo devagar Bater concha com concha sem parar Depois a gente vai mexendo devagar Bater concha com concha sem parar Depois a gente vai mexendo devagar Bater concha sem parar Depois a gente vai mexendo até embaixo Até o dia clarinha Até o dia clarinha Até o dia clarinha Até o dia clarinha Até o dia clarinha